Onde estou? Está bem. Se acalme. Relaxe. Você vai ficar bem. Nós nos enganamos. Cumprimos nossas metas. O ser humano sempre será melhor do que a máquina. Infelizmente, você sofreu ferimentos graves. Está estável, mas ainda precisa se recuperar. Quem é você? Sou eu, Taylor. Acho que está na hora de acordar, não acha? Centro de Zurique. Parada final. Ei! Está com a gente? Boas-vindas. Taylor. É. Sabe o que está acontecendo? Estou sonhando. Bom, digamos que sim. Por que não segue a onda? Afinal, pode acordar quando quiser. 12 de dezembro de 2054, 7h30. Estamos a bordo de um trem de transporte particular indo para a sede da Colessens, em Zurique. Nosso carregamento é um teste para a iniciativa de rede neural do Acordo Winslow. No núcleo tem uma IA capaz de se reescrever para se conectar com outros sistemas no mundo. Tecnologia de ponta da sua época. Ela teria revolucionado uma grande gama de aplicações civis e militares. Ao menos, o teria feito se o trem tivesse chegado ao seu destino. Às 7h31, um grupo terrorista explodiu um dispositivo a bordo deste trem. O acidente atrasou o nosso programa de robótica. Vários anos. Você veio impedir isso. Isso não é real. Não pode. O que está acontecendo comigo? Agora? Agora você está em coma induzido em preparação para a cirurgia. Você tem um hardware novo na sua cabeça. Ele se chama Interface Neural Direta, ou IND. Eu também tenho um, e é por isso que posso me comunicar com você. Seu IND conecta a sua mente com o seu novo corpo e todo o mundo ao redor. Conectados. Isto é... Uma simulação nas nossas mentes. E você tem um longo caminho pela frente. R.P.G. R.P.G. O que está acontecendo com o poderismo dos terroristas? Infelizmente, eles subestimaram o poder de fogo desses... Merdas. Foram pegos com as calças nas mãos e levaram uma surra. O resultado? O trem fez cabo. Se lembra do Dias? Eu acho que sim. Ele vai te mostrar coisas legais para fazer. Comunicação, camarada. Temos que estar alinhados. Ei, Taylor. Você é um cuzão. Ele não ouviu porra nenhuma. Se eu quiser falar com você, o IND transmitirá por meio de um canal fechado. Não preciso nem pensar nisso. Mas só para avisar. Se pensar em chamar o Taylor de cuzão mesmo, cara, ele vai te arrebentar pior do que aqueles robôs. Certo. Vamos ver se consegue fazer isso sem virar queijo suíço como aqueles pobres infelizes. Certo. Armas bem trapadas. Passe o roto nesses merda. Passe o roto nesses merda. Coloca o esquerdo. Nunca há um caminho apenas. Por cima, por baixo, esquerda, direita. Caminhos diferentes dão vantagens diferentes. Vantagens diferentes. Seu IND oferece informações de combate para ajudar a ler o campo de batalha melhor. Mude para o modo tático. Fique longe daí! Acerta de todos! Abaixe-se! Pegaram! Vamos ver! Certo. Mobilidade melhorada. Pode demorar um pouco, mas a sua confiança vai aumentar. Você pode tentar. Aposto em 100 contos em você. O modo tático destacará ameaças próximas, como foguetes e granadas. Está vendo o vermelho piscando? Mexa-se. Aliado, caindo! Aguenta, filho! Granada! Inimigo é batido! Está vendo os marcadores vermelhos e amarelo? São zonas de perigo. Você não quer ir até lá. Acredite! Sofrendo grandes pazes! Cuidado! Reforços no caminhão! Estão me chamando de tiro. Estão me chamando de tiro! Estamos levando tiro. Vamos lá. 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 Vamos lá.